Aqui na pé Aqui na pé Estamos ao rolando Masha calcinha Masha calcinha Masha calcinha O GF ele presença Vai Jojo, manda pra ela Aqui na pé Lá que não perder, ó, o que é que é isso? É sim, calcinha Bola no chão, bola no chão Bola no chão Laça rala, rala, rala Bate o amor da praia Laça, rala, rala, rala na boca da garrafa Laça, rala, 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 rala Laça, rala, rala, rala na boca da garrafa O jefe representa Vai de outro lado pra ele Aqui na pé Aqui na pé Esse calcinha enterrado no O jefe representa Vai Jojo, manda pra ela Bote na pé Bote na pé Rala, 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 rala É sim, calcinha Vai Jojo, manda pra ela Laça, rala, 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 rala na boca da garrafa O jefe representa Vai Jojo, manda pra ela Rala, 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 rala na boca da garrafa O jefe representa Rala, 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 r A CIDADE NO BRASIL